Então, vamos continuar aqui o assunto da aula passada. Na aula passada, nós estudamos os dígrafos. Nós vimos que o dígrafo são duas letras representando apenas um fonema. Mas nós temos também o dífono. O que é um dífono? É o contrário do dígrafo. Olha só, dífono, dois, e fono, som. Diferentemente do dígrafo, o dífono é uma letra que representa dois fonemas. Por exemplo, a palavra sexo. Observe aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro letras, mas eu tenho cinco fonemas. Porque esse x tem som de ks, sexo. Então, aqui nós temos o exemplo de dífono. Então, por exemplo, a palavra tax, observa, tax, quatro letras e cinco fonemas. Também um dífono. Porque o x é uma letra só, mas tem dois sons. Então, quando você tem uma letra e dois sons, nós temos o exemplo de dífono. Da mesma forma que nós temos a palavra tóxico e a pronúncia é tóxico e não tóxico. É tóxico. Bem, pessoal, nós temos agora uma observação em relação às letras M e N. Por quê? Porque essas letras vão mudando, possuem algumas funções de acordo com a posição que elas ocupam. Por exemplo, nós vamos ver aqui, as letras M e N são um caso particular. Vejamos as diferentes formas de interpretá-la, tendo a função de. Então, vamos ver aqui, elas podem funcionar em uma palavra como consoante. E quando é que ela vai funcionar como consoante? Sempre que elas estiverem no início da sílaba, ela vai ser consoante. Eu tenho a palavra planeta. Observe, eu tenho aqui o N e o E. Então, aqui ela é consoante. Se eu tenho a palavra mãe, aqui ela é consoante. Maranata, o M, aqui está no início da sílaba. Então, aqui ele serve como consoante. Aqui o N está no início da sílaba. Então, está funcionando como consoante. Então, quando o M ou o N estiverem no início da sílaba, elas vão funcionar como consoante. Mas elas também têm a função de semivogal. É até um pouco, às vezes, difícil de você acreditar nisso, mas elas funcionam como semivogal. Quando elas formarem os grupos AM, EM, aqui era EN, EN e ENS em final de palavra, sendo representada foneticamente por Y e por W. Então, pessoal, a letra M e N também funcionam como semivogal. Olha só aqui, vejam. Esse A e esse M aqui, esse M aqui não tem pronúncia de M, mas pronúncia de U. Vejam. Então, aqui nós temos um exemplo de semivogal. Aqui nós temos um de tongo. Então, muito cuidado com isso. Mesmo que seja uma consoante, mas o som dessa consoante é de uma vogal. E nós vimos lá que a definição de semivogal é o som de I e de U, e não a letra IU. Então, se o M aqui tem som de U, então ele pode, ele está representando uma semivogal. Mensagem. Olha só, no final, veja bem. Em final de palavra, eles têm que estar no final da palavra. Aqui, não está no final da palavra. Aqui está no final da palavra. Então, o que nos interessa é essa segunda classificação aqui. Deixe aqui, nós vamos ver a classificação daqui a pouco. Mensagem. Olha só, pessoal. Esse M aqui tem som de I. Então, aqui nós temos também um de tongo. Porque este M aqui está funcionando como semivogal. Quando os grupos AM, EM, EN e ENS estiverem no final da palavra, eles representam semivogal. Viagem. Som de I e de U. Temos aqui, hífens. Olha só, ENS. Então, aqui, no caso, eu tenho esse N funcionando como semivogal. A semivogal I. E também as letras M e N, elas têm uma outra função. Elas funcionam como ressoa nasal, ou seja, como dígrafo. Então, olha lá. Quando elas estiverem após vogal, na mesma sílaba que ela, excetuando os dois grupos acima, elas representam ressoa nasal. Ou seja, elas vão funcionar como dígrafo. Elas vão servir apenas para dar uma nasalização naquela letra. Vamos ver aqui um exemplo. A palavra cantor. Observe aqui. Quando estiverem após vogal, na mesma sílaba que ela, excetuando os dois casos. Ou seja, quando elas estiverem depois da vogal, mas desde que elas não estejam no final da palavra. Porque se ela estiver no final da palavra, ela vai representar o quê? Semivogal. E aqui eu tenho um exemplo que ela diz. A palavra mensagem. Mensagem. Este primeiro aqui, este N aqui, na verdade, é apenas um ressoa nasal. É um dígrafo. Este E com este N representa um dígrafo. Veja, eles estão... Este N está ao lado de vogal. Então, quando ele estiver ao lado de vogal, ele vai representar o dígrafo. Então, aqui, mas aqui está no final da palavra. Aqui também, ele está acompanhado de vogal. Só que ele está no final da palavra. Se ele estiver no final da palavra, representando aqui estes grupos, ele vai representar para nós semivogal. Pessoal, é muito fácil. É só você observar, vai dar para entender tranquilo. Pintor. Aqui, no caso, é um ressoa nasal. É um dígrafo. Pombo. É um dígrafo. E bombom. É um dígrafo. Ah, mas aqui ele não terminou. Não está no final da palavra? Está. Mas aqui ele não representa nenhum destes encontros aqui. Só vai ser semivogal se for AM, EM, EN e ENS. Então, está aí, pessoal. Vocês viram aí as formas, as funções que as letras M e N podem exercer em uma palavra. Podem exercer consoante, quando estiverem no início da palavra. Podem indicar semivogal, quando estiverem no final, representando aqui estes grupos. E podem funcionar como ressoa nasal. Ou seja, como dígrafo. Interessante aqui, esta palavra mensagem, ela possui as três formas. Este M aqui está no início da sílaba. Então, se está no início da sílaba, é uma consoante. A letra M funcionando como consoante. Este N aqui está representando este aqui, um ressoa nasal. Então, aqui eu tenho um dígrafo. Então, é consoante. Aqui eu tenho um dígrafo. E este encontro aqui, EM, observa que este M está no final da palavra, representando aqui o grupo EM, e também tem som de I. Portanto, representa uma semivogal. Então, as três formas você pode ver aqui na palavra ífens. Desculpa, na palavra mensagem. Eu olhei a palavra ífens e acabei lendo. Então, as três formas você pode ver aqui na palavra mensagem. Ok, pessoal? Então, é isso. Vimos aí os dígrafos. E na próxima aula, a gente vai estudar ainda este assunto de fonética com a divisão silábica.